Ei, véi, quem é você? Quem é você, véi? Fale logo, você tá surda, meu irmão? Vou limpicar-lhe as orras aqui. Ó, vou arrancar sua orelha. Você não vai falar não, né, meu irmão? Então, tome, capoeira do saci com chave de giratório afastamento bilateral do ninja azul. Tá pensando que vai roubar meu lugar nessa casa, véi? Pensou errado? Deixa de ser feio, toda malero, parecendo que tá com hepatite Z. E eu tô falando com você, véi. Não me ignore não, véi. Não me ignore não, rapaz. Capoeira mata um. Agora se prepare pro seu filho. Galinha voando nos peitos. Vai olhar pra mim não, né? Vai olhar não, né? Vou contar de 1 até 5. 1, 2 e 5. Fim da desgada, bota o capacete que lá vai, tome. Pede pra cagar e sai fora, pivete. Receba. Quem manda aqui sou eu, rapaz. Sai fora. Me respeite.